Não acabou, espalharam por aí Que já terminou, que era o teu fim Mas não terminou, se enganou quem pensou Que a história afindou, se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar que o projeto falhou Eu vou chegar depois, só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar E já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar num ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida, não acabou Ainda tem jeito, não acabou Ainda tem jeito, não terminou Deixa pensar que vai ficar como está Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descansa e acalma teu coração Eu vou chegar, vou trabalhar Eu vou ressuscitar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo Mas por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito Filho Só parece que é o fim E vai morrer E vai morrer O desespero toma conta do seu coração Mas eu não perdi Não Perdi Não Mas eu não Não perdi o controle, não Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de Bethesda estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Venderam ele estava esquecido Prenderam ele estava esquecido Deram uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para te dizer Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle não Não, não perdi o controle não, não perdi o controle não, não perdi o controle, a sua história já estava escrita Eu não perdi, não perdi, só parece que está perdido, só parece que está sem saída, mas eu não perdi, não perdi o controle está em minhas mãos A tua história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou, enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada mar que te deixava te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos seus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados, olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte em tudo aquilo que é mau É pra você crescer, é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte em tudo aquilo que é mau É pra você crescer, é pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos seus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados, olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte em tudo aquilo que é mau Vem pra morte, é pra você crescer, é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte em tudo aquilo que é mau Vem pra morte, é pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele te ensinar, deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar, enquanto Ele te molda de tudo Ele cuida Deixa Ele te ensinar, deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar, enquanto Ele te molda de tudo Ele cuida Deus está te ensinando a ser forte em tudo aquilo que é mau Vem pra morte, é pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte em tudo aquilo que é mau Vem pra morte, é pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha não Eu posso até sofrer 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 Recompensada E o meu Deus não fará, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, ele não falha Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Mesmo o falho me faz andar Pelo alto, assim Por um alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo o que eu faço de errado Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto Nas chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo O contato de seus olhos Com os meus Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não fui como eu queria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quisesse entrar Como pode me confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo O contato de seus olhos Busca os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a tua voz, Senhor Fale comigo Fale comigo se preciso for Com os joelhos calejados Sigo a clamar De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar O segredo da vitória Eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta E me faz entender Que é de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a Tua voz Senhor Fale comigo se preciso for Com os joelhos calejados Sigo a aclamar De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar O segredo da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta E me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Eu volto a amar de joelhos Eu vou chorar de joelhos Eu vou suplicar de joelhos A vitória vem pra quem espera De joelhos É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Você Você não entende como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou lhe falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou lhe falar Mas escuta o que eu vou lhe falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda e Ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda e Ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver O que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Nem se merece Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado E ser achado nele 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 Jesus Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Lindo, 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 lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo is Glória, glória Eu te dou Eu te dou Oh, 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 oh Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arter de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero, Senhor Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Pai, eu amo tua presença Pai, eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória e poder Pois a tua glória e poder Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um mandarelho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rocam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer O que fazer É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar acima de tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde Quando a dor te consome Quando a dor te consome É adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar a Deus É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus no deserto 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 A esperança, a alegria vai chegar E tudo novamente irá voltar ao seu lugar A água já está presente e vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar Eu fui uma árvore cotada Mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé E sobre a minha saúde ele me colocou de pé Restaurou a minha casa e toda a minha família E hoje todos nós o servimos com alegria E toda vez que eu escutava alguém dizer Até tinha estrutura, mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa pra não desanimar Essa promessa me dizia Essa promessa me garantia Que ainda a esperança para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se quase envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo O testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu podia ser melhor E fazer valer a pena A sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Mas só me dite como um filho eu sou Mas cuida de mim, mesmo sendo pobre pecador Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim A sua graça me constrange, me diminui Me faz ver como pequeno, sou igual, abençoado pelo teu amor Eu fui, eu podia ser melhor E fazer valer a pena a sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Mas só me dite como um filho eu sou Mas cuida de mim, mesmo sendo pobre pecador Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim A sua graça me constrange, me diminui Me faz ver como pequeno, sou igual, abençoado pelo teu amor Eu fui Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim A sua graça me constrange, me diminui Me faz ver como pequeno, sou igual, abençoado pelo teu amor Eu fui Eu podia ser melhor E fazer valer a pena a sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Eu te peço meu Senhor vem me ajudar Pra falar do seu amor às multidão Eu te peço Santo Espírito vem me guiar Me ajuda Senhor fazer missões Manda avivamento sobre cada vida Como foi na igreja primitiva Manda avivamento sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Manda avivamento sobre cada irmão Oh, oh, oh Ainda, Senhor, faz eluíde Pra falar do Seu amor, esse mundo sem luz Que os homens reconheçam o sacrifício lá da cruz Que por amor, que por amor passou Jesus Que a força do pecado enfraqueça E nos corações brota o verdadeiro amor Pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Arriba, Senhor, a Tua obra É no meio dos anos, vem notificar Arriba, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de conversão de almas Sobre o meu Brasil Arriba, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos, vem notificar Arriba, Senhor, a Tua obra Arriba, Senhor, a Tua obra Arriba, Senhor, a Tua obra Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o Teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Mãe de mim Mãe de mim Mãe de mim Mãe de mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir Teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos Teus traços existe um espaço para mim Para mim Para mim E não importa o preço, eu me lanço todo E não importa o preço, eu me lanço todo E não importa o preço, eu me lanço todo Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na Tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de Ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A Tua vontade Em Te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a Tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de Ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira Todavia eu me alegrarei 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 O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai te abandonar Isso é história pra viver Experiência pra contar Isso é Jesus a te mudar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não, não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia Quero andar pra sempre Em seus caminhos Contemplar a cada dia A sua formosura E te agradecer De todo o meu coração Por ter preenchido o vazio Da minha alma E me derste o direito De conhecer a tua luz Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais Sem sua presença Em meu viver Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais Sem sua presença Em meu viver Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sou um peixe por água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Pelo dia em que eu te conheci Be proud, dia em que eu te conheci Eu te conheci Do o dia em que eu sei Que eu te conheci Encontuo o treating Cortaram a árvore cheia de vida Cortaram meus frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz, acabou a história aqui Mas ainda bem que a resposta vem do céu E a última palavra quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí Eu vou restituir A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá O cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa me dizia Essa promessa me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se quase envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai Poxo Dedo Ventre de sua mãe Há muito tempo Era este seu estado Sempre estava ali sentado Carregado por alguém Necessitado Sempre estava ali ao lado Na porta Do tempo Chamada Formosa Naquela tarde Algo ali Aconteceu Chega os homens De Deus Que por ali Tia passa O coxo Vendo Começou então Gritar Me Me dê uma esmola Pra eu me alimentar Pedro falou Com toda autoridade Não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho Eu vou te dar Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus No nome de Jesus A toda multidão A toda multidão Foi o Deus de Abraão Diz aqui Jacó Que o nome do seu filho Jesus Cristo Vê glorificar Foi em nome dele Que o cego Enxergou Foi em nome dele Foi em nome dele Que o morto Levantou Foi em nome dele Que o paralítico Andou Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus No nome do Senhor Ele foi curado 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 Bendice, oh minha alma, o Senhor Bendice, oh minha alma, o Senhor Por tudo que deceita em minha vida Bendice, oh minha alma, o Senhor Meu coração alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Pelo seu amor Pela tua graça Pelo teu favor Eu te agradeço Pelo teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Bendice, oh minha alma, o Senhor Bendice, oh minha alma, o Senhor Bendice, oh minha alma, o Senhor Por tudo que te sei O que irás fazer Meu coração Alegre está Pra tua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração Meu coração Alegre está Pra tua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Pelo seu amor Pela tua graça Pela tua graça Pelo teu favor Eu te agradeço Pela tua graça Eu te agradeço Quero sempre te louvar, seja aqui e onde for, eu nasci pra te adorar, meu Senhor. Meu Senhor, meu Senhor, tu és tudo pra mim, meu Senhor, meu Senhor, tu és tudo pra mim, meu Senhor. Oh, sou eu quem estou tocando agora, já tenho a tua vitória, só precisas descansar, descansa. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida, e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço, quem é um homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei. Não entra em desespero, enxugo as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar, descansar, quem te prometeu garante. Descansar, esse mal não é pra morte. Descansar, sou eu quem estou tocando agora, já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Descansar, quem te prometeu garante. Descansar, 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 descansar. Descansar, esse mal não é pra morte. Descansar, sou eu quem estou tocando agora, já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Descansar, quem te prometeu garante. Descansar, quem te prometeu garante. Descansar, esse mal não é pra morte. Descansar, sou eu quem estou tocando agora, já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Descansar, descansar, descansar. Descansar, descansar. De onde me virar o meu socorro? Meu socorro vem do céu, meu socorro vem de Deus. Ele é o meu guarda fiel. Se passares pelas águas, não vai se afogar. Se passares pelo fogo, chame-te no ladeiras. A seus anjos dará hoje ao teu respeito, para em todos os seus caminhos te guardar. Ele foi com Daniel, lá na cova dos leões. Ele foi com José, naquela prisão. Com Sadraque e Mesaque, a B de negro. Naquela fornalha, com ele estava Deus. Se passares pelas águas, não vai se afogar. Se passares pelo fogo, chame-te no ladeiras. Se passares pelo fogo, chame-te no ladeiras. A seus anjos dará ódio ao teu respeito, para em todos os seus caminhos te guardar. Guarda fiel, meu guarda fiel. Guarda fiel, é o Deus de Daniel. Guarda fiel, meu guarda fiel. Guarda fiel, é o Deus de Israel. Ele é o Deus de todo poder. Ele é o Deus de todo poder. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer. Mas o Ananã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vejo socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar. Quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar. Mesmo falho me faz andar. Sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar. Quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz. Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra. E diz quem realmente sou. E diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que Tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em Ti Diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos Teus pés e a mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias Te darei também E diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim Todo ser que eu vive Louve o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos Seus pés Ao som da Sua voz O universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo um pó com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra Já passaram Mas o teu nome é eterno Todo joelho dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Teu santo nome Confessarei Que céus e terra Passaram Passaram Mas o teu nome é eterno Todo joelho Todo joelho dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Teu santo nome Senhor Jesus Todo joelho Todo joelho dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Senhor Jesus Que todo ser Confessarei Louvado seja Louvado seja O teu nome Teu santo nome Senhor Jesus Não há nada igual Não há nada melhor Há que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei e vi Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito És bem-vindo Aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar A Tua glória E bondade Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Este é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordava Ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te uma mesa Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo E esse choro Vai ser só quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto De dormir tranquilo Quando você acordava Não tem surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te uma mesa Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Então você pode dormir Tranquilo Então você pode dormir Tu és bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vacio de mim Mes vacio de mim Sopra o teu vento aqui Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reina Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Vem me encendear Vem me encendear Vem me encendear Vem me encendear Você já sabe Como a tua mãe Por onde? Você pode estar Vem me encendear 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 Vem me encender Jesus, apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto